Estamos aqui pra reagir ao episódio 3 A gente já gostou muito do primeiro Muito do segundo Eu terminei muito curiosa O que vai acontecer agora Mesmo a gente sabendo a história, né? Porque a gente grava tudo Uma parte aqui, uma parte ali, uma cena aqui E tem cena que a gente não tá Não acaba não assistindo Então a gente não tem noção do tudo, né? Ainda mais a montagem, né? A forma que edita e tal Fica muito bom Terminou com clima de tensão em família Bora! Fica muito bom Quais serão as escolhas de a Luísa? Será que isso é o melhor pra ela? Você vai ver onde ela tá? Aqui na montanha Olha como ele vai escalar Sozinho, o principizinho Ah, esse livro aqui Como ele vai escalar se ele é pequeno? Pois é, ele fica correndo de passinho, passinho Até chegar lá no topo Ah, foi aqui, ó É Olha, me deixou doido Poxa, Léo, você me deixou sozinha Sem nenhuma mistura Não, eu deixei, então Eu deixei você no bar Eu acho que eu tenho que fazer umas negociações Fico só imaginando quantos minutos Total, total Minha vida depois do Twitter, gente Socorro Tudo eu penso em meme Vou levar, né? Fazer o quê? Gente, se fosse minha mãe já ia falar Ela não fala assim comigo Ó Ai, Luísa Ai, tá gostosa essa cena Olha, agora que vai ser o tchananã Tchananã, tchananã Tchananã, sabia? Sabia Esqueci dela Uma convencida Não tá, né? Tô tomando gordura Ih, gente, eu esqueço Eu tenho um pouco de amnésia Eu esqueço dela Caraca, cara Ó Nossa, gente Galera, essa cena vai Vai render Vai Ai, carinha da paretinha Ó Nossa Ai, tô com verdão Eu também Só que eu já não acabei Eu quero assistir sozinha Dá licença A gente virando de costa É, faz a cadeira do The Voice Amiga, você tá com uma cara Que que é isso, né? Que isso, olha Gente Amiga, vai adiantar Olha os olhares Gente Gente, é muito bizarro assistir Nossa Nossa Tô conseguindo respirar Gente, essa cena Nossa Meu Deus Nossa Nossa Bom, gente Vamos ensinar por hoje Amiga, a gente tem que nem falar errado Porque você está nas expressões Que a gente tem aqui, ó Vou tentar manter Sem expressão Cara, a gente é muito boa também Na moral, a gente tem que me conhecer Gente, arrasou Se não, se não, se não Se não Se não Gente Chocada Gente, eu tinha esquecido Gente, eu tinha esquecido Gente, eu também Vai aí Cola na parede Agora corta pra mim Não consigo nem falar Não vai acontecer Gente, eu vi um pouco Nossa, a gente Não tá aqui o pescoço Não é, tá lindo Não, não Ela cortada na parede ali Que que isso Foi Nossa Ai, ai Eu tô, sério Eu tô sem graça Mas eu tô feliz como atriz Eu também Ficou senão Ficou senão Maravilhoso Gostei até mais do que a primeira cena Eu também Coisa É, eu acho que a gente tava mais à vontade Com certeza E a água tava quente Isso também ajuda Agora elas A família tava em casa naquela hora? Tava Gente, elas são muito safadas Ai, a musiquinha Ai, que cena é linda Muito filme da Disney, né? De Natal É que a fada madrinha tá fazendo a transgerminação Que ela vai virar princesa Nossa, elas tão... Amiga, esse batom vermelho Gente, queremos figurinhas lindas de Valentina Tá com esse rake, por favor Nossa, olha Ainda faz uma coisa Com aquela cena Bateada no ombro Ai, elas tão muito apaixonadas Gente, que bom Ai Gente, olha essa música Esse episódio pra mim tá o favorito É mesmo Gente, tá muito A Barbie e o quebra-nozes Ai, eu troco o doce doce Olha ali Gente, tá igual o comercial Não, amiga, tá série gringa Nossa, tá muito lindo Merecemos prêmio também Pelos peçados de Natal, eu acho Ai Olha lá Elas atrasadas A família inteira esperando elas atrasadas Ai, gente Tá muito lindo Foi lindo Tô perfeito, cara Tá foda Foi lindo Vamos lá Ei, cuidado vocês É isso que dá 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 É terrível É daí pra mais, tá? Mas vem cá Que a gente vai poder comer a seco Eu tô morrendo de fome Eu tô morrendo assim Depois é meia-noite, né? Lógico O que? Luísa, meu amor Se tu faz alguma coisa Um buraco Gente, quero saber Como é que é na casa de vocês É meia-noite ou é antes da meia-noite? Comenta aqui embaixo Que eu quero saber Se vocês são tradicionais Ou se não Come na hora que já tá pronto Você come só meia-noite? Eu gosto de ser tradicional Mas como meu avô, gente Já tá com 88 anos Não dá pra... Será até meia-noite É noite que já tem Tô, tô comadinho Já tá... E a avó Então... A gente janta mais sete horas Para que você fica feliz a Bessa Que tu adora comer hoje Nossa, gente Não, eu gosto também Eu sou super... Gente, meu sonho é... Família, assim Quero muito um dia Ter a minha desse jeito Casa cheia A ceia vai ser na minha casa Com o que você tá falando junto? Isso Muitos presentes Só não quero ter família Que não avisa que vá É, aí não, né? Pai, a gente não tava esperando vocês A gente resolveu fazer uma surpresa, minha filha Nossa, cara dela Que surpresa agradável, não é mesmo? Gente, ela faz umas caras aqui E o que você tá fazendo aqui? Ela tá muito de jeito Será que eu não posso vir desejar Feliz Natal pra minha família? Não Tum Já acabou? Ah não Não vai acabar não Galera, petição pra ser maior Chocada Mas foi o meu favorito É, mas trabalha pra gente Não, mas é bom A gente quer mais A gente quer uma hora A gente quer meia hora Gente, ficou muito bom Você gostou desse episódio? Vai gravar várias cenas sozinha pra ter uma hora? Vamos, vamos, vamos Eu quero Eu quero Vai dormir na cama do Léo Você não vai dormir na cama do Léo Três meses gravando, gente Ficou muito bom esse episódio Como você não vai vir a câmera? Porque enquanto eu tava gravando Você tava tirando o peixinho na cama do Léo Mas você é protagonista Você é protagonista Mas a gente é parceira A gente é Gente Espero que vocês tenham gostado Eu amei Você acha que esse é o seu episódio favorito? Cara, é o meu episódio favorito Eu tenho muito família Eu gosto muito quando elas têm essa relação mesmo E ficou lindo A cena de todo mundo junto A ceia Gente, valorizem nossa arte Tem noção do trabalho que é Pra levar tudo isso lá pra serra? Alugar tudo isso Pegar na casa de um Pegar na casa do outro Dá muito trabalho, gente Valorizem essa mesa que ficou belíssima A gente não comeu nada Mas... A gente não comeu Mas, gente... A gente pode falar o que é cenográfico? Pode, né? O peru é cenográfico, gente É de mentira! É de mentira! Foi alugado Eu não vou comentar Eu só sou... Depois vai no making of Uma pergunta só sobre isso É das últimas três frases Dizendo que o peru é de mentira E que ele foi alugado Eu não vou comentar Eu vou terminar por aqui Vamos encerrar Terceiro episódio Isso Galera E não se esqueçam que tem vários... Ah, tem vários conteúdos Que são exclusivos Para membros do ponto off Se inscrevam lá Virem membros Comentem E depois façam pra gente Tô brincando Faz isso não Não, não faz É crime A gente fica puta Fica com o nosso trabalho Trabalhada É A gente vai mostrar pra vocês Porque vocês merecem Ó Então tá, gente Vamos encerrar Porque a gente quer assistir logo O quarto episódio Beijo Mas eu tô com medo Porque eu tô achando Que o quarto não vai... Se teve um felizinho Ele sempre... Entendeu? E a chulapada E se vira É, depois Então... Sobre não criar expectativas Beijo, gente Tchau Tchau